Galerinha, hoje eu tenho um desafio pra vocês, é pra vocês deixar o like em 3 segundos com o Nari. Então vamos lá, 1, 2, 3 e comente aí se vocês conseguiram ou não. Antes da gente estar começando essa aventura de hoje aqui no Minecraft, eu peço para cada um de vocês mandar o canal para mais um amiguinho. E se por acaso você ainda não deixou o like no vídeo, deixa o like e ativa o sininho, já pega a pipoca e o refrigerante e bora para o vídeo. Hello meus amigas, beleza? E hoje estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft, um canal e seguinte Zé, na nossa aventura de hoje eu vou estar espionando a fofinha da lobinha, a minha namorada, 24 horas aqui no mundo do Minecraft. Então antes, já deixa muito, muito gostei e seguinte, ó, eu falei com as meninas aqui, com a Viru mais a lobinha, que eu ia estar saindo hoje para encontrar os meus velhos amigos. E tipo, o Jack também não está em casa, então quem está em casa é só a fofinha, mas a Viru, deixa eu ver, se eu não estiver enganado elas iam assistir filme agora. Hum, ó, tô vendo, o que a lobinha tá fazendo, hein? Deixa eu vir pra cá. Deixa eu ver mais, gente. Alô, tá a Viru? Nossa, ela tá muito perto, deixa eu agachar aqui. Tá, eu vou colocar um filme aqui na... O que que vai colocar? O que que vai colocar? Qual que é o filme? Será que é romance? Que tal um filme de romance? Ah, é romance? Hum... É, pelo jeito elas vão assistir um filme de romance, beleza. Então eu vou aproveitar agora e vou entrar na casa. Então, deixa eu vir aqui, beleza? Mas é o seguinte, manos, eu também estou aqui comigo com essa máscara aqui, porque se por acaso alguma delas me ver, eu acho que com essa máscara assim, elas vão tomar um susto, né? Então, calma aí, ó, deixa eu vir aqui. Beleza, tô aqui nos fundos. Nossa, eu tive muita sorte, porque tipo, a porta aqui dos fundos tá aberta, eu não entendi isso. Mas deixa eu olhar aqui na janela. Hum, a lobinha tá conversando com a fofinha. Eu acho que ela já colocou o filme, então deixa eu agachar aqui. Vem, 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 vem. Boa, beleza. As meninas tá lá ainda. Boa, vou entrar agora. Hum, não entrei. Fecha aqui. Beleza, não fiz muito barulho. E agora, eu tenho que ficar no silêncio do dedéu, que qualquer barulho que eu fizer, as meninas podem desconfiar, né, Zé? E é o seguinte, manos, antes da gente estar continuando aqui com essa nossa aventura, eu quero lembrar cada um de vocês, pessoinha, que é vídeo novo todo dia, um canal às 10h45 e às 18h15, mano. Então, ativa o sininho, Zé, e não perca nenhum vídeo. Demorou? Então, calma aí, ó. Hum, já sei. Eu vou, tipo, ela se tá assistindo o filme, hum, o que que eu posso fazer? Já sei, eu vou ir lá no meu quarto, enquanto a Lobinha tá assistindo o filme, e vou pegar minhas arminhas de novo, porque eu tô com umas ideias aqui de dar um susto nelas, e do nada, elas começam a achar que tem um espião, que tem alguém que invadiu a nossa casinha, mas isso eu vou fazer depois. Então, calma, será que a Lobinha, ela vai vir aqui no nosso quarto agora? Hum, eu vou ficar atento. Eu não gostei muito, muito desse filme, viu? Se quiser pode acabar, eu vou, eu vou lá no quarto. Eita, ela tá vindo, calma, onde que eu vou, aonde eu vou? Já sei, vou se esconder, não, vou se esconder aqui, atrás do armário. Vai, anda, anda, boa, tô escondido aqui, agacha, beleza. Cadê ela, cadê ela? Será que ela vai mexer nesse PC aqui? Hum, não tô vendo ela, eu tô atrás aqui do armário. Cadê ela? Ela falou que tava aqui. Ah, eu acho que eu vou, eu vou ver um pouco as redes sociais. Nossa, ela tá mexendo no computador, e agora? Eu tenho que esperar, eu tenho que esperar. Hum, não é possível que ela vai me ver aqui agora, tipo, ela não pode me ver, mano. Só depois das 24 horas, é, então, calma aí. Hum, ih, ela tá mexendo nas redes sociais, será que ela vai demorar? O que eu posso fazer enquanto isso? Hum, eu tenho um hambúrguer aqui, ia ser legal se eu comesse, né? Porque eu tô morrendo de fome, mas eu tô com medo, né, Zé? Porque, tipo, se eu comer, eu posso fazer barulho e ela pode perceber. Hum, então calma, calma, calma. Será que ela vai demorar? Nossa. Ai, que dor de barrilho nesse banheiro. Ai. Nossa, calma aí. Ela tá com dor de barrilho, ó. O que que ela comeu? Hum, deixa eu ver. Ela vai no banheiro. Boa, boa, boa. Eu vou vir aqui na sacada. Aquele sanduíche que o Lobby comprou. Aquele sanduíche, ela tá falando desse daqui, não é possível. Ó, já sei, eu vou comer. Parece que tá ruim mesmo. Que isso, tá muito ruim. Não vou comer mais isso, não. Então calma aí. Ah, velho. Não é possível que também vai dar dor de barrilha em mim. Porque, tipo, eu acabei de comer o sanduíche. Calma aí, ela tá no banheiro. Deixa eu vir aqui. Hum, ela tá no banheiro. Então calma, calma, calma. Já sei, eu vou ficar aqui. Eita, eu acabei caindo. Hum, e agora? Calma, calma, calma. Eu preciso... Hum, a virul tá ali. Eu não posso entrar pro lado da frente. Nossa, eu vou ter que dar a volta aí de novo, velho. Então espera, espera, espera. Hum, calma. Já sei, tive uma ideia. Deixa eu vir aqui. Eita, eu não posso fazer muito barulho porque a virul tá ali. Então tá. Aqui abre. Boa. E aqui está o esconderijo secreto do Jack. Será que ele deixou aberto? É, ele não deixou aberto, né? Mas futuramente ele vai estar revelando isso pra gente. Então calma. Hum, a lobinha tá onde agora? Calma, parece que ela saiu do banheiro. Ai. Será que ela já saiu do banheiro? Ai, ai. Espera, espera, espera. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou subir pro segundo andar agora. Não, ela tá aqui, ela tá aqui, corre. Já sei, vou ficar escondida aqui, ó. Ela vai passar aqui perto e não vai me ver. Ela vai ir direto lá pra assistir televisão com a Vilu. Nossa, ela passou aqui. Boa, boa, boa. Nossa, mano. Que isso? Ela tá, ela tá perdendo. Mas calma. Ai, minha barriga. Ai, 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 ai. Eu preciso usar o banheiro. Preciso. Hum. Ai. Vou usar. Minha barrigueta. Eita, será que ela tá voltando? Calma, calma, calma. Limpa, limpa aqui. Boa. Vou se esconder aqui. Hum. Tô escondido. Será que ela tá voltando no banheiro? Eu tô debatado. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Que isso? Ela tá usando o banheiro aqui, filho. Nossa, tá perdendo. Ai, tá perdendo demais. Será que ela já terminou? Deixa eu lavar a minha mão aqui. Hum, hum. Nossa. E essa água tá encostando na minha boca um pouco. Vai logo, lovinha. Sai daqui. Vai, 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 vai. Depois eu tô no banho. Ah, então tá. Então tá. Ela saiu. Boa, 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 boa. Consegui, manos. Nossa, tipo, a água tava encostando aqui um pouquinho na minha boca. Eu tava custando a falar. Porque quando eu falava, tipo, eu tava engorindo água, né? Mas, nossa, tá fedendo demais. Deixa eu ver se ela saiu daqui. Eu acho que ela já tá lá assistindo televisão com a Vilu, né? Então deixa eu vir aqui. Beleza. E, velho, eu tô de cara. A fofinha tava fazendo o número dois. E eu tava ali o tempo todo e ela nem percebeu. Tipo, nossa, manos. É, velho, tá tensa aqui a situação. Então vamos aproveitar. E agora eu vou começar a assustar as meninas. Vou começar a dar um tiro de novo. E elas vão ficar muito, muito assustadas, né? Então calma aí. Cadê elas? Deixa eu ir aqui no andar de baixo. Cadê elas? Cadê? Vou tirar uma foto aqui pra postar. Já sei. Eu vou fazer um barulho aqui, ó. Bum! Corre, 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 corre. Não sei. Vou se esconder aqui, aqui, debaixo da cama. Se esconde. Tô debaixo da cama aqui no quarto. Vai, vai, vai. Se esconde aqui debaixo da cama. Boa. Eu acho que elas ficam assustadas, hein? Então calma, calma, calma. Será que tem um fantasma aqui? Ih, a Lobinha tá achando que tem um fantasma. Eu já sei. Eu vou fazer um outro barulho aqui, em cima, no segundo andar. E ela vai ter que vir aqui no quarto. E eu vou ficar escondido debaixo da minha cama. Então vai, ó. Boa! Eita, corre, 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 corre. Mas que ela me viu, agacha aqui. Nossa, ela tá muito perto, mano. Sim, tá. Tô agachado, tô agachado. Tô agachado, ela não tá me vendo. Calma, calma, calma. Deixa eu ver aqui fora. Ela tá muito perto. Ela tá muito perto. Cadê? Será que ela já foi? Ela foi? Será que ela saiu daqui? Tem nada aqui no quarto. Será que ela saiu? Não tô vendo ela. Cadê? Tô debaixo da cama. Eu acho que ela já saiu. Ela já saiu. Eu vou sair. Então, beleza. Ó, vou sair. E vai ser agora. Deixa eu levantar. Tá. Lobinha. O que você tá fazendo aqui? É, então, tipo, eu tava... Ah, vou revelar pra você. Ah, você. Então, eu fiz uma tralagem com você. Hoje mais com a Viru. Qual tralagem? Então, eu fiquei o tempo todo aqui. E vocês nem sequer descobriam que eu estava aqui. Só descobriu agora. Porque eu levantei e eu achei que você tinha saído aqui do quarto, né? Mas, tipo, era pra eu ficar 24 horas aqui espionando você. E, sinceridade, tipo, você nem acredita o que que eu vi e o que que aconteceu. Foi muito, muito engraçado. O que você viu, Lobinha? Então, você tava fazendo o número dois e eu tava lá no banheiro, na banheira. Ai, velho. Lobinha. Mas, calma, calma, calma. Minha barriga tá doendo também. Eu acho melhor eu usar o vasinho de novo. Ai, esse hambúrguer não deu muito bem. Beleza. Aí, limpa aqui. Tá. É. Mas, então, fofinho. Tipo, foi muito engraçado. Porque, sinceridade mesmo. Na hora que você tava usando o vaso ali, eu quase não aguentei. Eu já ia revelar pra você que eu estava ali. Entendeu? Mas, é o seguinte, manos. Essa foi a nossa aventura de hoje aqui no Mundo do Minecraft. Se por acaso vocês gostaram aí do vídeo, deixa muito, muito gostei. E manda o canal pra mais um amiguinho que vai estar ajudando muito, muito mesmo. Demorou? Me segue aí nas redes sociais que é muito importante. Principalmente no Instagram. Que eu fico direto online lá interagindo com cada um de vocês. E também para vocês estarem acompanhando as minhas aventuras do dia a dia. E, fofinha, dá um tchau para o povo. Tchau. Fica com Deus. Um grande abraço do Mano Lobinho. Falou aí e fui. Tchau, tchau. E aí